O governador João Azevedo assinou hoje pela manhã o protocolo de intenções para a instalação de uma montadora de motos elétricas e de um centro de distribuição de ar-condicionado em Campina Grande. De acordo com o governador, vão ser gerados 500 empregos diretos e indiretos e um faturamento previsto de 856 milhões de reais. Representa a continuidade de um trabalho que o governo do estado vem desenvolvendo desde 2019, que é um trabalho de atração de empresas. Para que a gente possa atrair empresas para se instalar no estado, você tem que criar um ambiente propício, um ambiente ideal de negócio. E o que a Paraíba hoje consegue fazer e apresentar para todo empresariado é exatamente esse ambiente seguro, para que o empresário possa aqui investir seu capital e saber, logicamente, que é um estado que paga em dia, que paga fornecedor. É o estado que desde janeiro de 2019 paga o mês trabalhado a seus servidores, que não há problema absolutamente nenhum de insegurança jurídica. E é isso que nós fazemos. O que nós estamos celebrando aqui nesse momento é exatamente isso. É a chegada de uma indústria, não poderia ser em outro local, que não fosse Campina Grande, pela relação que tem essa indústria. Não é uma indústria de vassoura, é uma indústria de tecnologia, de ponta, e precisa de tecnologia para ter suporte de mão de obra, precisa de pesquisa. E isso Campina Grande oferece em grande quantidade a Paraíba toda e ao Brasil. Então, trouxemos para cá, conversamos com os empresários para que viessem para cá, exatamente por essa infraestrutura que tem aqui em Campina Grande. Então, é uma alegria celebrar esse momento. Terão gerados, direto e indiretamente, 500 empregos. E ao longo de 36 meses, um faturamento estimado já de 856 milhões de reais.